Muita gente, ele faz olha que tem que ter um lipotinho condicionado. Andrei! Andrei, cadê anda, filho? Ah, é sempre que ficava em trás. É a pena que eu vou soltar aqui o meu cabelo. Olha, vais lá para trás. Vou dar aquele que vai, é para o Facebook. É, vou ao pé de senhora. Ai, eu tiro-te a boca a fechada, que é para não receber a falta de gente. Marga, já está louco? Vai ficar bonitinha. Agora não diz nada, quando eu estou a filmar. Diz-lhe o que? Aquela segura. Oi, não, não, fala, porque o senhor está a filmar. Está a filmar, então, para filmar, bem, está para estar bonitinha. Ela também já está à parede. Mas, para o Face, olha, filma aqui o meu menino que acabou. Para os favores. Olha, quer tudo igual, bem? Me deixa a cabeça. Me deixa para em casa. Tirei! Tirei! Obrigado.